Olha meu amigo, beleza, sensacional, quem tem isso? Olha o Júlio, olha o Novinho, olha o querido, olha a habilidade, olha a técnica, beleza, sensacional Eeeeh, cabelo agindo, beleza, que legal Corrida maluca, eu quero ver aqui agora, olha o Novinho, olha o equilíbrio, olha a habilidade, olha a técnica, sensacional, que é que é isso, beleza, cuidado, olha aí, cadê o agindo, galera Eeeeh, você vê?